Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos fazer um review no multímetro muito interessante. Ele é um multímetro de baixíssimo custo com características únicas. Eu fiquei realmente impressionado com as especificações desse modelo. Vamos fazer alguns testes e ver se realmente vale a pena um modelo desse que está entrando no mercado agora. É um lançamento da Mastec. Ele tem essa aparência aqui e muitos recursos. Vamos fazer os testes e avaliar aqui as principais características do modelo. Ok pessoal? Então vamos lá. Bom, esse é o modelo DM100 da Mastec. Ok? Eh eu pedi ele pra Banggood e vou deixar o link aí embaixo pra quem tiver interesse. Pelas características dele me pareceu um produto de custo bem baixo pelo que ele entrega. Então vamos lá. Basicamente ele é um um dez mil contagens True RMS só só essas duas características já trazem ele pra um outro patamar de multímetro né? Só por ele ser True RMS e ter um display com resolução de dez mil contagens ou seja nove 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 ele já passa pra um patamar acima dos multímetros mais baratos. Ele tem aquele NCV que é aquele teste de energia sem contato em que você aproxima da rede elétrica ou da parede onde você quer saber se está energizado ou não só aproxima e ele vai dar um alerta sonoro e visual e ele conta também com lanterna. A lanterna é interessante né? Eu ligo aqui na verdade eu preciso ligar o aparelho eu ligo aqui e a lanterna ilumina o ponto que eu estiver medindo. Então isso aqui é bem útil principalmente para a parte de instalações elétricas que você precisa de alguma iluminação. O display dele é um display branco ele tá com aquele plástico protetor aqui mas é um display branco bem visível e ele a única coisa que eu notei aqui que poderia ser melhor é que ele não é alto range na maior parte das escalas a única escala alto range que ele tem é de capacitância que por sinal é uma escala com bom alcance de dez milifarads ok? Ele tem por uma proteção bastante razoável segundo o fabricante 600 volts em categoria quatro mil volts em categoria três ele tem fusível tanto na linha de dez amperes quanto na nas outras linhas né de ligação ele tem um gráfico aqui superior que mostra de forma analógica né uma resposta analógica para o sinal bom vamos as características principais ele acompanha o manual que é um manual em inglês e um conjunto de pontas de prova são parecem bastante razoáveis não são de silicone mas vem com essa proteção aqui pra ficar com um pino curto aqui não não provocar nenhum tipo de curto-circuito ao utilizar o manual tem aqui na frente as principais características vamos dar uma confirmada quais são proteção mostra aqui como fazer os principais testes depois ele vem em tensão de ser até mil volts sendo que em tensão de ser eu consigo ver a temperatura logo a parte a parte de cima aqui do display mostra a temperatura ambiente e se eu pressionar select ele muda pra umidade relativa no ar ok? Vou dar uma aproximadazinha aqui ele mostra aqui a umidade relativa do ar ou a temperatura ambiente logo acima da tensão DC até mil volts tensão AC até setecentos cinquenta volts resistência até até cem mega ohms ok teste de diodo teste de continuidade com buzzer teste de capacitância até dez mil microfarads teste de corrente até dez amperes sendo que ele tem escalas pequenas aqui como por exemplo a escala aqui de cem microamperes uma escala útil cem microamperes depois ele gradua pra cem miliamperes seiscentos miliamperes e dez amperes em AC ele tem a escala de dez amperes e também as mesmas escalas vai até cem microamperes também em AC a temperatura e a umidade ele mede a temperatura de zero a quarenta graus celsius e a umidade relativa de vinte a noventa e cinco por cento muito bem tem teste de bateria logo aqui embaixo nove volts e um volt e meio em que você você testa diretamente a pilha sem fazer a medida da tensão direta porque ele joga uma carga ali para verificar se efetivamente a pilha ou a bateria tem além da tensão carga suficiente ele gera um tom aqui na saída nesse símbolo aqui eles geram um tom aqui nessa posição de dois quilômetros ou de dois ponto sete quilômetros com ou de três volts fixos para acionar buzzer e outros dispositivos transdutores de som ok sempre pode ser interessante tem um gerador com essas características entre outros recursos muito interessantes né ele é totalmente protegido aqui como eu comentei por fusíveis e tem alguns recursos bem bacanas por exemplo o recurso esse recurso fire aqui tá escrito live na verdade recurso live onde eu pego uma ponta de ponta de prova somente tá e faço um teste para ver qual é o ponto da fase da minha rede elétrica ou seja é o que faz por exemplo uma uma chave nenhum em que você checa vou colocar somente esse pino aqui e vou colocar na tomada uma outra função que eu achei bem interessante é a função de detectar a colocação de ponta de prova no local errado olha só que bacana eu vou colocar aqui por exemplo em medida de tensão 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 aqui tensão e vou espetar aqui no borne de corrente de corrente dez amperes ele aparece a palavra lead e ele faz um alarme isso é excelente para você não fazer besteira né não queimar um multímetro embora ele tenha até proteção de fusível e tudo mais mas é uma proteção bem bacana a mesma coisa se eu por exemplo colocar aqui para medir resistência e espetar aqui por exemplo em corrente ou medida de bateria na escala de resistência se eu for levantando até aqui ó vou para medir tensão tensão ac mas no lugar errado ó bom pessoal vamos testar agora com algumas tensões padrão para ver a qualidade aqui da precisão de medidas vamos começar aqui com tensão de corrente contínua já disparou ali o alarme né lembrando que tem que ser aqui nesse borne é eu vou colocar a escala de dez volts e vamos testar aqui no meu gerador de de tensão de precisão tá a escala tensão de dois e meio volts que deve marcar em torno de dois ponto quatro nove nove ok pessoal então vamos lá deixa eu colocar aqui esse adaptador e vamos colocar para a tensão de dois volts e meio que deve dar dois vírgula quatro nove nove ou aproximadamente isso ela está invertido aqui a polaridade dois quatro nove nove está dando exatamente o que mostra o aparelho o aparelho também na escala de cinco volts pontos ele deve mostrar cinco ponto zero 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 então vamos tentar cinco volts quatro ponto nove 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 bem preciso também agora a escala de sete e meio volts ele mostra sete e meio querendo fazer sete e meio sete quatro nove 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 sete e meio e dez volts dez volts medindo nove ponto nove nove quatro para cinco né e aqui na escala ele indica nove 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 três nove três noves e um três depois segundo a calibração do equipamento vamos recapitular aqui uma pequena diferença aqui no quarto dígito ou seja bem preciso ok deixa eu medir aqui a rede elétrica para a gente dar uma olhada na indicação de frequência vamos botar aqui em setecentos e cinquenta volts e vou ligar aqui na rede ok tá medindo cento e vinte e três pontos cinco volts sessenta hertz indica a frequência aqui em cima sessenta ponto zero hertz uma medida bem bem legal agora vamos medir algumas outras alguns outros parâmetros interessantes como capacitância e resistência eu tenho o resistor aqui de precisão e o capacitor de precisão para a gente verificar então vamos testar aqui primeiro o resistor de precisão que é um resistor de sete ponto quatro nove sete cinco sete ponto quatro nove sete cinco vou colocar aqui aqui em k e vamos botar lá na escala de resistência vamos botar aqui em dez k sete ponto quatro nove meia para sete tá exatamente cravado o valor aqui da calibração do instrumento instrumento é um resistor de três quatro quatro três três quatro 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 zero um ou seja bem bem preciso mesmo surpreendente e capacitância ele tem um alto range aqui de capacitância o capacitor que ele tem aqui é um capacitor de trinta e nove ponto cinco sete um nanofarads calibrado para esse valor né então vamos ver aqui 39.11 está um pouquinho abaixo mas bem dentro da tolerância uma informação do fabricante é que ele é muito rápido, tanto na medida de capacitância quanto na medida de resistência mesmo em resistências altas ele faz uma mudança de valor muito rápido a gente pode até checar isso vamos verificar se é verdade ou não ligando aqui a nossa década resistiva eu vou colocar aqui a década e nós vamos então variar rapidamente a resistência vou botar aqui na escala de 1000K e eu vou mudando aqui rapidamente, deixa eu botar um valor aqui estou em zero então vou botar aqui 1K 2, 3 4 realmente ele está mudando bem rápido 5, 6 7, 8, 9 agora eu vou acrescentar mais 10 20, 30, 40 50, 60, 70 ele muda praticamente instantaneamente mais 100K mais 200, 300, 400, 500 600, 700, 700, 800, 900 ok, vamos mudar de escala aqui e vamos botar aqui na escala de 10 mega e vamos aumentar uns mega aqui 3 mega, 4 mega, 5, 6, 7, 8, 9 é, realmente o display para um modelo barato como esse, ele tem uma mudança, uma atualização bem rápida bem rápida normalmente os multímetros digitais mais baratos trocam aqui o número de uma forma mais lenta até pela taxa de justamente a taxa de amostragem do conversor AD dele esse é os modelos mais caros você pode reparar que modelos aí da linha da Fluke por exemplo e outros modelos consagrados da da KeySight né que era a antiga Aisland os displays mudam com uma velocidade impressionante justamente por terem uma frequência de amostragem muito maior e esse aqui para um modelo econômico muda bastante rápido em relação aos modelos compatíveis com ele compatíveis com a faixa de preço vamos botar aqui na na função de buzzer para ver se ele é rápido também no buzzer né então ok é bem rápido ele dá a indicação aqui no led esse ledzinho verde aqui em cima também na indicação analógica e aqui bem rápido no buzzer também o que é bastante útil ele tem a escala de diodo ali ao lado também você precisa selecionar se você vai usar diodo ou a escala do buzzer e ele como eu falei ele é true RMS segundo o fabricante ele consegue verificar sinais ok exatamente a frequência a resposta em frequência true RMS é de 40 hertz a 1 kilohertz então bastante razoável aí também para um multímetro desse porte em suma os recursos dele são bem bacanas tem um suportezinho de pé ele trabalha com duas pilhas apenas duas pilhas AA que a gente instala aqui atrás através desse parafuso aqui embaixo tem um suporte também para fixação das pontas de provas para você guardar aqui atrás mas é robusto embora exatamente ele é emborrachado aqui do lado é aquela típica borracha que pode ser removida aqui então é do tipo rugged que eles chamam que é o modelo proteção contra queda tem a função hold que é aquela função de você congelar a informação que estiver sendo medida naquele momento e eu não vi a a função relativa que é uma função interessante para medir resistências muito baixas eu não vi mas às vezes nesses modelos você não encontra mesmo essa função que passa já para outro tipo de equipamento embora ele tenha várias outras funções interessantes eu não vi essa específica de medição relativa para você zerar as pontas de prova descontar aqui a resistência das pontas na hora de medir resistências por exemplo abaixo de um ohm ok como proteção ele também tem dois recursos interessantes ele tem uma proteção total aqui para tensões até 250 volts estão ligando aqui de forma errada ele pode suportar até 250 volts no caso de ligar uma escala errada por exemplo e além disso ele tem também o aviso de fusível partido o fusível abriu ele tem um alarme que indica aqui que um dos fusíveis dele está aberto isso também é interessante porque sem querer você rompe aqui um fusível por exemplo mais comum na escala de corrente e não sabe vai fazer uns testes na hora que você colocar lá na posição ele vai indicar que o fusível está aberto para fazer a manutenção e a substituição do fusível adequadamente são dois alertas interessantes aqui na parte de segurança do equipamento ou seja o resumo é que é um equipamento que surpreende pela quantidade de características interessantes que ele tem pela precisão de medida e pelo preço porque muitas vezes um multímetro com essa precisão essa velocidade que eu já comentei que eu acabei de checar aqui no manual que taxa de amostragem a amostragem de mudança do display aqui a atualização é de 10 vezes por segundo o que é bastante razoável para esse porte fora isso a segurança que ele tem nós fizemos recentemente um vídeo daquele multímetro barato multímetro amarelinho que não tem um décimo da segurança desse modelo aqui então gasta-se um pouco mais nesse modelo mas tem-se um equipamento bastante robusto protegido para fazer uma série de medidas e por um preço muito baixo principalmente para quem está começando as ressalvas que eu fiz foram não tem alto range para a maior parte das escalas tem alto range apenas para capacitância não tem botão de medida relativa para medir baixas resistências basicamente é o que eu colocaria de pontos de melhoria no DM10 vantagens parâmetros diferentes de medidas com boas escalas tanto em resistência quanto em capacitância quanto em corrente assim como medidas adicionais de temperatura e umidade de ambientes o que é interessante em algumas situações a iluminação aqui com a lanterna própria a detecção de energização de circuitos sem contato a detecção de fase ou neutro numa tomada onde estão as fases através aqui da posição live medida de frequência e ser true RMS até 1 kHz fora as funções de medida de bateria e mais alguns recursos adicionais em suma ele vence pela quantidade de recursos e pelo baixo preço aproveitem que esse período especificamente agora de setembro eu recebi um e-mail da Banggood pelo aniversário deles eles vão fazer uma série de promoções com custos mais baixos ainda então pode ser que seja uma boa oportunidade de aproveitar esse ou qualquer outro instrumento ou equipamento que eles tenham lá por conta dos descontos nesse período de aniversário eu recebi um link que eu vou colocar aqui na descrição para poder verificar e quais são essas promoções eu não tenho ainda acesso estou gravando o vídeo antes da data do aniversário ok pessoal bom se gostarem do vídeo clique no like não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço um grande abraço